O decano do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, foi homenageado durante a sessão da corte dessa quinta-feira, a última em que ele participou. O ministro, que vai se aposentar no dia 12 de julho, durante o recesso do tribunal, gentilmente participa dessa edição aqui do nosso Jornal da Manhã e também com imagens, né ministro? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Uma satisfação muito grande falar a vocês, falar a Luciana, manter esse contato e, de certa forma, transmitir àqueles que acompanham a rádio Jovem Pan o dia-a-dia da nacionalidade, o dia-a-dia do Supremo. Perfeito. Bom, ministro, o senhor entrou no Supremo no ano de 1990. O Brasil mudou muito de lá para cá, principalmente houve um amadurecimento muito grande da democracia. E o senhor, que é um flamenguista, sabe muito bem que hoje as pessoas mais sabem de cor o nome dos ministros do Supremo do que os jogadores da seleção brasileira. Que Supremo que o senhor encontrou em 1990 e que Supremo o senhor deixa agora em 2021? O Supremo talvez a época mais austero. Hoje em dia, como nós estamos lidando com matérias de interesse da sociedade, nós vamos para a vitrine. E aí, evidentemente, o stilingue funciona, ou seja, as críticas surgem. As críticas são bem-vindas, desde que construtivas. Não cabe criticar por criticar. Nós precisamos, todos nós brasileiros, contribuir para o robustecimento da democracia, para a permanência do Estado democrático de direito. Ministro, agora girando os comentaristas, Bruna Torlai faz a próxima pergunta. Bruna. Bom dia, ministro. Eu gostaria de perguntar ao senhor, como o senhor avalia o atual sistema de indicação por parte do presidente, sabendo que essa batina no Senado é protocolar e, na prática, a sociedade entende que os ministros do Supremo acabam se tornando reféns dos interesses pessoais do presidente que os indicou? Olha, o nosso sistema, ele foi criado à luz do sistema americano. E lá na América, o sistema é um sistema consagrado, que vem dando certo. O que é que nós precisamos no Brasil? Em primeiro lugar, que a escolha pelo presidente da República observe a Constituição Federal. Ou seja, que o escolhido tenha igual a conduta e o domínio do direito. Em segundo lugar, que o Senado, no ato complexo, que é o ato de ter-se a nomeação de ocupante de cadeira no Supremo, realmente faça a sabatina e perceba a ideologia, perceba a formação em si do indicado. E aí, evidentemente, aguardar, aguardar que assuma a cadeira e que perceba a envergadura da cadeira. Ou seja, a cadeira é vitalícia para que o ocupante atue com distância, com imparcialidade absoluta. Integrante do Supremo não está engajado em qualquer política governamental, seja esta ou aquela, não importa. O integrante do Supremo deve buscar, acima de tudo, a concretude, a eficácia da lei das leis, que é a Constituição Federal. Certo. Ministro, a gente espera, claro, que o senhor tenha uma boa aposentadoria, mas a vaga que o senhor deixa no Supremo deve ser preenchida. O senhor, em declaração, já diz que apoia a substituição por André Mendonça, advogado-geral da União, ou por Augusto Aras, PGR. Como o senhor vê o perfil de escreveria de cada um deles e a atuação possível de cada um deles, no que eles se diferem no Supremo? Ambos são concorçados, fizeram concorso. André Mendonça para a advocacia da União e doutor Aras para o Ministério Público Federal. Doutor André Mendonça foi até bem pouco tempo ministro da Justiça. Doutor André Mendonça tem uma trajetória que revela experiência, experiência na arte de lidar com o direito. A mesma coisa, digo, do doutor Aras. Agora, o celeiro de candidatos é muito grande. E temos os tribunais superiores, temos a academia, e, portanto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode escolher o melhor nome para a cadeira. E percebendo que essa escolha é praticamente definitiva, uma vez aprovado o nome pelo Senado da República. E aí, com a posse, se tem alguém realmente se pronunciando por último, já que o Supremo, ele decide controvérsias, ele aprecia a harmonia ou não de ato normativo de lei e aprovada pelo Congresso com a Constituição Federal e, portanto, é um órgão de cúpula na organização da própria República. Ministro, o senhor está de saída do Supremo, não vai pegar essa discussão que, eventualmente, pode chegar ao Supremo. Há uma discussão muito grande sobre voto impresso aqui no Brasil. E o TSE, depois de uma possível decisão do Supremo, fica a cargo do TSE decidir isso ou não, até mesmo pode haver uma judicialização no Supremo ou não. O senhor defende o voto impresso? O que o senhor acha que deve ser feito nessa seara em relação às urnas eletrônicas? Defendo o sistema que deu certo a partir de 1996. Presidia as primeiras eleições informatizadas no Brasil. Fui presidente do TSE por três vezes. Estou na minha quarta passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a urna eletrônica é o sistema que mais preserva, e há interesse nisso, a vontade do eleitor. Não há um manuseio de cédula, não há um mapismo, como havia no passado. Agora surge uma grande ironia, porque o presidente da República, que defende o voto impresso, ele foi eleito em 2018 por esse sistema. Como agora criticá-lo? Eu não entendo, eu não entendo, e o sistema, como eu costumo dizer, não fecha. Nós precisamos sim, precisamos das eleições periódicas, da escolha periodicamente de nossos representantes, preservando a vontade do eleitor. É o que eu digo quanto ao presidente Jair Bolsonaro. Ele foi eleito, ele foi diplomado, ele detém um mandato de quatro anos, e é importante até mesmo para que se tenha o robustecimento da democracia, que ele cumpra esse mandato. Não cabe agora pensar-se em apiá-lo da cadeira maior do país. Não se avança culturalmente assim. E a repercussão internacional, quando nós retiramos um presidente da República do cargo, é péssima em termos de República, em termos de democracia. Bom, Bruna Torlai faz mais uma pergunta para o ministro Marco Aurélio Melo. Bruna. Eu gostaria de saber se o senhor, diante da crise de representatividade gritante, pela qual nós passamos, se essa questão do voto impresso, mencionada pelo Tiago, não deveria ser decidida talvez em plebiscito, se não deveria se convocar o povo a dizer o que pensa, em vez de deixar na mão do Congresso, considerando que apenas 7% da população brasileira confia nos parlamentares. A partir do momento que eu não admito dúvida quanto à fidelidade do sistema, eu não cogito, não cogito nem da atuação do Congresso, dos nossos representantes, nem muito menos de plebiscito. O que nós precisamos é acreditar nas instituições pátrias. Nós precisamos ver o que está sendo feito de positivo no dia a dia. Ministro, o senhor sai deixando qual marca no Supremo Tribunal Federal, qual legado e pretende fazer agora o que da vida, ministro? E também, se puder dizer, acha que a democracia está ameaçada no país? Vou começar pela última questão. A democracia não está ameaçada no país. Não há espaço para saudosismo, para retrocesso. O que nós precisamos, já que o aperfeiçoamento é infindável, é avançar. E avançar, evidentemente, dando um crédito, como eu disse, às instituições. A crítica construtiva é bem-vinda. A crítica pela crítica, não. Não há como fazer política em curso mandatos. Nós temos um espaço previsto na legislação eleitoral para que se chegue ao palanque e se busque realmente, como se entender, uma correção de rumos. Vamos aguardar 2022. E, enquanto isso, deixar que o Congresso funcione, que o Supremo funcione, que o Judiciário funcione, e, acima de tudo, que atue o presidente da República. Quer queiramos ou não, ele é o nosso presidente. E ele tem um mandato de quatro anos que deve ser cumprido. Com a palavra, os eleitores em 2022, o reeleger do Nauro. E a Adriana perguntou sobre o legado que o senhor acha que deixa para o Supremo e o que o senhor vai fazer a partir de agora, ministro. Como juiz, o apego. O apego à cadeira. O apego a essa missão, que é uma missão sublime, de julgar os semelhantes e julgar conflitos que envolvem os semelhantes. O meu legado é o apego, a atuação vinculada ao direito, ao direito brasileiro e, em si, a dedicação visando a supremacia da Constituição Federal, que precisa ser um pouco amada pelos brasileiros. Nós, no Brasil, não precisamos de nova Constituição, de emendas constitucionais. O que nós precisamos é de homens, especialmente homens públicos, que observem o ordenamento jurídico, que observem as leis existentes. Ministro, para a gente terminar a nossa entrevista, nos últimos anos a gente vê um ataque sistemático ao Supremo, críticas ao Supremo, decisões, por exemplo, como a soltura de André do Rap, até o inquérito das fake news, que agora teve uma reviravolta com o ministro Alexandre de Moraes. Eu pergunto para o senhor, o senhor acha que a polarização política favorece a esses ataques, simplesmente pelos ataques ou não? Favorece a polarização política, não é boa. Uma coisa é a disputa, mas a disputa sadia, observando-se as regras, as regras estabelecidas, e aí se respeitando as instituições. E, ministro, o senhor nessa saída deixa críticas a alguns dos ex-colegas, ao tribunal ou recomendações? Não, não, ontem, inclusive, na despedida, eu prestei uma homenagem, não só àqueles que foram importantes na minha vida, mencionei o presidente da República, Nerto Gás, e o presidente João Batista Figueiredo, como também aos integrantes do Supremo, e disse que o Supremo não faltará nacionalidade provocada, já que é um órgão inerte, precisa ser provocado, ele atuará, e atuará, a meu ver, com a indispensável distância, tornando efetiva, como eu falei, a Constituição, a Constituição Federal, que precisa ser um pouco mais amada pelos dirigentes do país. Ministro, agora sim, para a gente fechar a nossa conversa, algumas decisões também dos últimos anos contestadas, algumas idas e vindas do Supremo, eu cito a prisão em segunda instância, depois da liberação do ex-presente Lula, por exemplo, o que o senhor acha que o Supremo deve fazer para tentar uma harmonia maior e não ir e voltar de decisões como essa? A evolução é sempre possível, agora tendo-se presente o arcabouço normativo, e aí, evidentemente, nós não podemos contentar a todos. Se formos ouvir a sociedade insatisfeita, considerada corrupção, nós vamos partir para o justiçamento, abandonando, portanto, o que previsto na legislação. O que nós precisamos é atuar, atuar percebendo que a coragem, o desassombro, a pureza da alma são indispensáveis. E a coragem é a síntese de todas as virtudes, pouco importando. Às vezes, o Supremo precisa ser contra-majoritário. Quando ele concebe o direito segundo os anseios populares, ele é aplaudido. Agora, quando ele tem que tornar efetiva a norma e essa efetivação não atende a esses anseios, ele é criticado. Mas a crítica compõe o Estado democrático de direito. A crítica, como eu disse, honesta. A crítica sadia, a crítica construtiva. Ministro, eu peço agora as considerações finais do senhor, fazendo uma brincadeira ou até uma provocação. O que mais vai fazer falta? O senhor vai fazer mais falta ao Supremo ou o Supremo vai fazer mais falta na vida do senhor? O Supremo fará falta na minha vida, porque estive em colegiado julgador durante 42 anos. E estive como uma opção de vida. E me dediquei, me dediquei de corpo e alma e hoje eu me sinto um homem super realizado. Busquei servir e servir, como eu disse, apegado à lei, aos contribuintes. E sempre prestei contas, mediante a imprensa, cujo valor é inafastável para o Estado democrático de direito, prestei contas aos contribuintes. E penso que cumpriu o meu dever. Tenho o sentimento do dever cumprido e isso é muito bom. E nada gratifica mais ao homem, principalmente ao homem público, do que servir. E servir com pureza da alma. Ministro Marco Aurélio Melo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, pela forma como o senhor sempre tratou bem todos os integrantes aqui da Jovem Pan nesses últimos 30 anos. Uma satisfação muito grande e sempre pronto a falar aos ouvintes e àqueles que acompanham a Jovem Pan. Obrigado, boa sorte. Obrigado, boa sorte.